Pode. Doze. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam... Vai devagar aí agora, vai bem devagarzinho aí. E houve... Batalha no céu. Para aí, e houve batalha no céu. Houve verbo auxiliar de existência, de haver. Isso está um pouquinho aquém, né? E houve batalha no céu, vai lá. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam... Batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Certo. Nem mais o seu lugar se achou no céu. Certo. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Para. Que? Engana. Engana. Que ação que é essa no português? Que enganava todo mundo? Está no pretérito do perfeito? Que enganava? O perfeito engana. É agora. É agora. Então o diabo ainda... Engana. 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 E foi... E foi precipitado... Foi precipitado. O grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com... Ele. Ele. Agora vem a pergunta. Quando é que o diabo caiu? Quando foi que ele caiu? Quando é que ele caiu? É. Vamos lá. Enganar é pecado ou não? É. É, não é? É. É. Não é? É. Leio. Esse é o pecado dele. Enganador. Só que está dizendo que primeiro ele foi precipitado para depois... Enganado. Para depois... Pecar. Pecar. Entendi. Aí tem um problema. Se ele engana depois que ele é precipitado... Por que que Miguel foi batalhar contra ele? E o texto do apocalipse não vai dar uma referência sequer. Qual a razão? Qual o motivo? O que os livros que estão canonizados, não. Não dão essa resposta. Agora os apócrifos e o pseudepígrafos dão. Essa é a diferença. A diferença está aí. O que está canonizado não dá explicação para isso. Mas os que não estão, acabam dando. Por todo o bem, vai entrar num fenômeno metafísico, abstrato, conjectural? Vai. Vai. Da mesma forma que muitos livros canonizados. Entenderam? Quando você chega em Isaías 14, não tem nada a ver lá com Satanás. Ele é o rei da Babilônia. E Ezequiel 28 é o rei de tiro. Que as pessoas... Aí vem uma perguntinha, quer ver? Que as pessoas se fazem uso de Ezequiel 28. Não, não. Isaías. Pegue lá, Isaías 14 agora. Isaías 14. 14, 13. Se não me falha a memória. 14, 13. E tu dizias... Vai lá, vai lá. ...no teu coração. Ah. Eu subirei ao céu. Ah. E acima das estrelas de Deus. Ah. Exaltarei meu trono. E no monte da congregação me assentarei. Na banda dos lados do norte. E serei... Subirei acima das mais altas nuvens. E serei semelhante. Para. É só esse versículo. Esse versículo, tem alguma coisa errada nele? O desejo de uma pessoa querer ter poder é errado? Não. O desejo da pessoa querer governar é errado? Não. O desejo da pessoa querer ser semelhante a Deus é errado? Na época era construída? Não. E serei semelhante ao Altíssimo. É Isaías 14, 13. Todo mundo nesse versículo, está vendo? Foi aqui que entrou o pecado do diabo. Ele quis ser mais do que Deus. Aonde está escrito aí que Satanás quis ser mais do que Deus? Altíssimo. Mas aí quem diz o versículo? Mas contudo... Mas contudo... Continua a leitura. E contudo levados... Levados... Ao mais profundo do abismo. Sim. Os que te virem... Te contemplarão e de leão. É esse que abalava as nações? Pap, 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 nem isso está escrito aí? É. Aí vem a pergunta. Aí pode ser Satanás? Não. Porque se a queda de Satanás... Oxe, que mundo que ele estava abalando? Aí vem o que ele estava abalando. Tá? É. É.